Se quando você vai investir no CDB, LCA, LCA, você olha somente para a rentabilidade, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Gustavo Brondino, sou assessor de investimento e vou mostrar para vocês como você analisa a instituição financeira que você está investindo o seu dinheiro. O site que nós vamos dar uma olhada hoje é o Banco Data. Está aqui. Então você vai vir aqui e vai jogar um banco que você queira analisar. Vamos jogar primeiro aqui um Banco Itaú, procurar. Aqui ele vai aparecer. Você clica aqui no banco que você deseja fazer a análise. E nesse site você vai olhar três coisas. Primeiro, esse banco está dando lucro. Segundo, o índice de Basileia. E terceiro, o índice de imobilização. Então vamos dar uma passada aqui para ver o que são esses índices. Primeiro, o índice de Basileia. Ele determina quanto que o banco, ao emprestar um determinado valor, por exemplo, R$100, quanto que ele usa do dinheiro dele. Então aqui, quanto maior esse índice, melhor a saúde do banco. O Banco Central exige um mínimo de 11%. E o índice de imobilização, ele mede quanto que os bancos estão investindo em ativos que não têm uma liquidez imediata. Então, quanto menor esse índice aqui, melhor a saúde financeira da instituição. E o máximo exigido, tolerado, pelo Banco Central é de 50%. Então aqui, vamos dar uma olhada. São três itens, então a gente vai dar uma olhada. O lucro, o índice de Basileia e o índice de imobilização. Vamos começar aqui com o Banco Itaú. Então, por exemplo, aqui, ele tem um índice de Basileia de 14%. Então, de cada R$100 que ele empresta, R$14 é do próprio Itaú. E o índice de imobilização é 19,4%. Um bom índice de imobilização, poucos ativos com pouca liquidez. Então, um ativo bem... um banco bem líquido aqui. E por último, a gente dá uma olhadinha no lucro do banco. Então, aqui o banco, ele dá um show, né? Ele dá um... apresenta aqui lucros robustos ano a ano aqui, tá? Então, o primeiro banco que a gente analisou foi o Banco Itaú. Agora aqui, eu vou pegar o Banco Paraná. É um banco um pouco menor. Então, aqui, vamos dar uma olhada. Os lucros do banco vêm recorrentemente positivos. O índice de Basileia dele está em 22%. E o índice de imobilização está em 8,3%. Então, o banco apresenta parâmetros muito aceitáveis. Então, é uma boa análise que você faz antes de investir no banco. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. É um banco que sempre está nas plataformas aí. É um banco que sempre tem CDBs disponíveis nas plataformas de investimento. E por último, a gente vai dar uma analisada no Banco Voiter. Lembrando que esse ano já teve dois bancos que apresentaram que já foram iniquidados. O PortoCred e o BRK. Vamos dar uma olhadinha aqui no Banco Voiter. Vamos clicar aqui no Banco Voiter. Vamos dar uma olhada no lucro dos últimos anos. Então, aqui ele apresenta recorrentemente prejuízo. O índice de Basileia dele está em 10,1%, abaixo do mínimo. Então, o índice de Basileia aqui tolerado pelo Banco Central é de 11%. E o índice de imobilização está em 50,5%. Também acima do máximo exigido. Então, quando você vai investir, aqui eu não estou falando que nenhum banco é bom ou ruim. Isso aqui é uma ferramenta para você melhorar a sua análise antes de investir. Eu tenho clientes aqui que olham um balanço do banco. Falaram assim, vou dar uma olhada no balanço lá antes de investir. Mas aqui já dá um norte para você tomar a sua decisão. Aqui eu não estou afirmando que nenhum banco é bom, nenhum banco é ruim. Eu não estou dando recomendação. É só para você tomar as suas próprias decisões através de mais uma ferramenta disponível na internet. Beleza? Forte abraço. Tchau, obrigado.